E aí fantasmas, sejam muito bem vindos ao Origengar, e hoje eu vou contar pra vocês 7 pokémon da primeira geração que mereciam Mega Evolução. Com o retorno da tão aclamada mecânica em Pokémon Legends EA, é muito possível que novos monstrinhos ganhem Mega Evolução. Então eu separei uma lista de alguns que eu acho que foram injustiçados. Mas antes não esqueça de se inscrever no canal e claro de comentar aí qual pra você é o pokémon da primeira geração que merece uma Mega Evolução. E se vocês gostarem desse vídeo, eu continuo a série pela segunda, terceira, quarta, até a nona geração. Por exemplo, semana que vem pode rolar um quais pokémon de Jotô e depois quais pokémon de Hoenn merecem Mega Evoluir. Mas pra que a série continue eu preciso saber que vocês gostaram desse vídeo, então deixa muito like, beleza? Aproveita e passa na aba comunidade do canal, eu tô fazendo algumas enquetes pra vocês me ajudarem a decidir alguns rumos do canal. Tamo na reta final pro 1 milhão de fantasmas e eu quero dar um gás pra gente conseguir logo isso. E por fim, nunca é demais lembrar que a nossa principal parceira do canal é a Epic Game. Então pra qualquer produto de pokémon trading card game ou de outros joguinhos de carta como One Piece, Star Wars e Magic, o seu lugar é na Epic Game. De quebra, a Epic Santos tem o maior estoque de cartas japonesas do Brasil. Basta colocar o cupom Onigammer na hora de fechar a compra pra pagar mais baratinho. Mas agora sim, eu já enrolei demais, vamos começar esse vídeo. Bom, muito provavelmente pouquíssimas pessoas colocariam pokémon que já tiveram uma mega evolução no vídeo de hoje. Mas eu sou diferente. Por isso, vamos abrir com Venossaur e Blastoise. O motivo, acho que alguns de vocês já devem estar imaginando. Com a gigantesca popularidade do Charizard e consequentemente com a Pokémon Company e a Game Freak sempre puxando o saco do lagartão. Ele foi o único dos pokémon iniciais da primeira geração, na verdade de todas as gerações, a ganhar duas mega evoluções. O único outro pokémon a ter isso foi nada mais nada menos do que o primeiro grande e poderoso lendário da franquia Mewtwo. Então se o Charizard pode ter um Mega X e um Mega Y, por que o Venossaur e o Blastoise não podem? Chegou a hora de corrigirmos essa injustiça e dar uma segunda mega evolução tanto pro Venossaur quanto pro Blastoise. E essas que mudem os tipos deles, afinal Mega Venossaur e Mega Blastoise possuem a mesma tipagem dos originais. Eu acho que um Mega Venossaur grama em noturno e talvez um Mega Blastoise e água em metal seria perfeito. Mas vocês podem deixar outras sugestões aí embaixo nos comentários. Logicamente que esse é um vídeo de sonho, né? E o que de fato vai acontecer, todo mundo já sabe. Uma terceira mega evolução do Charizard, provavelmente o Mega Charizard Z. Se isso acontecer, aí a Pokémon Company e a Game Freak vai estar em débito duas vezes com Venossaur e Blastoise. Mas enfim, continuando temos o Butterfree. Tudo bem que eles corrigiram a injustiça com o Butterfree algumas gerações mais tarde, duas pra ser mais sincero, com a giganta Max Butterfree. Mas nem de longe aquele Pokémon é forte. Então eu acho que ainda falta uma correção histórica. E se pensarmos nos insetos regionais da primeira geração, Beedrill ganhou uma Mega Evolução, que diga-se de passagem é bem interessante. Por isso, eu sou o defensor de uma Mega Butterfree em Pokémon Legends EA. Mas agora eu quero uma nova forma da Butterfree poderosa. Nada como o Gigantamax Butterfree não. Se der pra mudar essa tipagem inseto e voador, eu agradeço também, porque ela é bem fraquinha, principalmente defensivamente. Eu acho que o Mega Butterfree inseto psíquico combina. Mas desde que essa Mega Evolução exista e mude os tipos originais, eu tô relativamente aberto a qualquer coisa. Pulando mais pro final da Pokédex de canto, temos os Pokémon Fósseis. E o único da região a ter ganhado uma Mega Evolução foi o Aerodactyl. Que, diga-se de passagem, é uma das Mega Evoluções mais interessantes, pois, canonicamente, segundo a sua Pokédex, essa aqui é a forma original do Aerodactyl. Ou seja, como esse Pokémon se parecia fisicamente na época em que antigamente existiu, lá na pré-história do mundo Pokémon. Bom, então por que não fazer um Mega Umasai ou um Mega Cabotops também nessa pegada? Com traços que remontem à pré-história do universo que a gente vive e que adicione detalhes nesses Pokémon compatíveis com a época e também com o ambiente que habitavam. Além disso, existe aquela teoria que eu acho até bastante interessante sobre Cabotops, Sizzle e Genesect. Todos eles serem meio que o mesmo Pokémon em épocas diferentes. Então descobrir a verdadeira aparência do Cabotops na pré-história poderia ajudar a confirmar ou descartar essa teoria. Fora que o Manite é uma situação de Pokémon extremamente populares, principalmente por conta da Twitch Play Pokémon Red, e nunca ganharam forma alternativa. O sexto Pokémon que eu separei, logicamente, não podia ser o... Dragonite. Se pensarmos no grupo de Pseudo-Lendários, a maioria deles já ganhou forma alternativa. Taranitar tem Mega Taranitar e o Iron Thorns. Metagross tem o Mega Metagross. Salamence tem o Mega Salamence e o Roaring Moon. Garchomp tem Mega Garchomp. Hydreigon tem o Iron Jugulus. Gudra tem Rissu e Angudra. Como o Idragapult, não. Esses são muito recentes. E Bax Calibur também não, porque é o mais recente de todos. Logicamente, eu sei que os Paradoxos não são formas alternativas propriamente dita, mas vocês estão entendendo de onde eu tô querendo chegar, né? Esses Pokémon receberam o carinho da Pokémon Company e da Game Freak. Seja com Mega, seja com forma regional, seja com Paradoxo. E o primeiro de todos nunca recebeu. Então chegou a hora. Mega Dragonite tem que ter em Pokémon Legends E.A. E de preferência com um Shine Rosa igual ao Dratina e Dragonair. E o sétimo Pokémon que eu separei, logicamente, não podia ser o... Mew. Bom, vamos lá. Ah, se o Mewtwo nasceu dos genes do Mew, dentro de um laboratório, e possui duas Mega Evoluções, por que o Mew não pode Mega Evoluir? Ah, só porque ele é mítico e não lendário. Mas peraí, Dayancio também é um Pokémon mítico da sexta geração e tem Mega Evolução. Então não. Chega de desculpa, não existe um motivo plausível pro Mew não Mega Evoluir. E isso precisa acontecer em Pokémon Legends E.A. Logicamente que não precisam ser duas Mega Evoluções como o Mewtwo possui. Eu não sou tão exigente assim, mas pelo menos o minha, vai. E pra fechar esse vídeo, alguns outros Pokémon da região de Kanto que eu acho maravilhosos, mas infelizmente se tornaram obsoletos. Muito pelo constante lançamento de novos Pokémon e novas gerações, e em parte também porque eles nunca mais receberam um upgrade, um buff, uma nova forma, e talvez tenha chegado a hora. Os dois primeiros são alguns dos meus favoritos da primeira geração, Nidoking e Nidoqueen. E a gente nem precisa ter um Mega Nidoking e um Mega Nidoqueen. Pode ser algo que unifique Nidoking e Nidoqueen novamente, mas com uma ligeira diferenciação entre macho e fêmea. Eu acho que seria perfeito e a galera ia adorar. Outros que eu separei foram Golduck, Tentacruel e Dodrio. Mega Golduck com o tipo psíquico, Mega Tentacruel com vários tentáculos a mais, e Mega Dodrio se tornando um dos mais ágeis Pokémon do mundo, seriam ideias que eu particularmente adoraria ver. Não sei se vocês concordam comigo, mas de novo, pode deixar aí nos comentários qual pra você é o Pokémon da primeira geração que merece uma Mega Evolução. Logicamente que pensando em Pokémon competitivo, a gente precisaria ver como isso se balancearia. Mas por exemplo, um Mega Magneton seria legal pra tentar parar um pouquinho com a farra da Flutterman, que até agora tem sido disparado o mais poderoso Pokémon da nona geração. Mas enfim, de novo, deixem os seus palpites ou os seus sonhos pra novas Mega Evoluções em Pokémon Legends EA aí embaixo nos comentários. Não esquece de deixar o like no vídeo, de se inscrever no canal pra ajudar a gente a chegar logo logo no 1 milhão de fantasmas, e no mais é isso. Muito obrigado por tudo fantasmas, pela força de sempre, e até a próxima. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho